Olá Pri, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que admiro muito o seu trabalho, não perco uma história. Muito obrigada, meu amor, pelo carinho, pelo apoio. Vamos à história. Eu venho de uma família muito conservadora. Meus pais, desde que nasci, são evangélicos. Nossa igreja é muito rígida. Eu, particularmente, sempre amei ir para a igreja. Me batizei com 12 anos de idade e não foi por obrigação dos meus pais, e sim porque tive a honra de Deus me chamar. Nunca fui para o mundo, como dizemos. Na minha adolescência, sempre fui chamada para ir para baladas, festas, mas nunca tive vontade porque sempre gostei de ir para a igreja e, então, eu respeitava as regras. Certo dia, eu estava no Facebook e um rapaz me mandou solicitação e eu aceitei. E aí, começamos a conversar. Meus pais não aceitaram de jeito nenhum. E eu já tinha de 17 para 18 anos. Mas, mesmo assim, eles não deixaram que eu namorasse com esse rapaz. Então, resolvi deixar toda essa história de canto. Nessa época, eu trabalhava em um mercadinho de vila. E lá, entrou um rapaz para trabalhar e ele começou a dar em cima de mim. Eu resisti até quando deu, mas não fui forte o suficiente e acabei caindo em tentação e fiquei com esse rapaz. Ficamos várias vezes dentro do próprio mercadinho, só nos beijinhos e nunca passamos disso. E foi nessa época que eu conheci esse rapaz do Facebook. Pouco tempo depois, vi que ele havia se casado com uma menina da igreja, só que ele tinha se batizado. E tudo isso passou. Um certo domingo, fui almoçar na casa de uma tia. E lá, estava um sobrinho do esposo dela. E justo naquele dia, foi o batismo dele. Eu não achei nada demais nele. Mas meus pais começaram a falar na minha cabeça, insistindo que eu olhasse para ele, dizendo que ele era um bom rapaz, para eu pensar bem e eu nem aí. Até que, de tanto minha mãe falar, eu resolvi procurar o rapaz no Facebook e mandei solicitação para ele. Ele aceitou e me mandou uma mensagem. Começamos a conversar e, do nada, ele me excluiu do Face. Eu achei estranho e mandei uma nova solicitação de amizade. Eu sempre fui insistente, até eu me machucar. Ele aceitou a nova solicitação e disse que estava com medo de se magoar e, por isso, tinha me excluído. Conversamos bastante por mensagem e ele me chamou para sair. Fomos ao cinema e, de lá, fomos em um parque. E aí, aconteceu o nosso primeiro beijo. Nossa, eu estava nas nuvens. Ele me pediu em namoro e eu aceitei. No namoro, era tudo muito difícil porque meus pais não deixavam a gente nem tocar direito um no outro. Quando nós íamos para a casa da mãe dele, ela nos deixava mais à vontade, mas só nos beijinhos também, nada demais. Durante nosso namoro, eu já notava que ele era muito infantil e que dependia da mãe dele para tudo. Era tudo na mão, mas quando a gente está namorando, parece que a gente fica cego ou é dependência, sei lá. Ele era o meu primeiro namorado. Quando eu conheci ele, eu larguei de mão aquele do mercadinho, porque aquele lá só queria ficar comigo e me levar para a cama, mas nunca conseguiu. Então, com o meu namorado, eu estava nas nuvens, pois era algo sério. Com um ano de namoro, nós nos casamos. Sua mãe construiu uma casa para a gente no fundo da casa dela. Até aí, tudo bem. Quando casamos, eu era virgem ainda. O problema é que ele não soube fazer amor comigo e me machucou muito. Eu sentia muita dor em nossas relações íntimas. Fiquei três anos casada com ele e durante todo esse tempo, eu só senti dor. Nunca senti prazer. Era tão terrível que eu peguei trauma de ter um momento a dois, porque só senti a dor e ele não me entendia. Eu nunca tive uma conversa com minha mãe sobre essas coisas, pois sempre foi um tabu. Até pesquisar sobre isso, eu tinha medo. E quando casei, não sabia o que era um clitóris e ele não sabia também. Ele era viciado em sexo, mas não sabia nada de uma mulher, como tratar uma mulher na cama. Quando casamos, ele foi mandado embora do trabalho. Nessa época, eu trabalhava em um supermercado, agora em outro, não mais aquele mercadinho. Esse era um atacadista. Eu saía pra trabalhar e ele ficava dormindo. Quando eu voltava, ele estava jogando videogame e o prato que comeu ainda estava em cima da cama. A casa virada de pernas pro ar. Ele não fazia nada. Fora que ele não gostava de tomar banho, não gostava de sair de casa e quando ia, era emburrado. Não falava com ninguém, era difícil. Lembra que falei que ele era viciado em sexo? Se eu estivesse em casa, ele queria transar comigo o dia todo. Ele não me respeitava. E se eu não quisesse, ele ficava perto de mim assistindo vídeos adultos, colocava em nossa televisão de 60 polegadas, uma maior falta de respeito. Tremenda! Ele não aceitava fazer preliminares. Era tipo, ah, dá um jeito aí. E quando você estiver pronta, me fale. Eu posso dizer que fui violentada muitas vezes por não querer ter relações e ele insistir até conseguir. Então, fui me cansando disso tudo. Eu andava triste. Meus pais nunca souberam de nada que me acontecia. Fui levando a vida. Um rapaz no mercado me notou e começamos a conversar e ele me fazia tão bem, era tão gentil. Eu não tinha carinho dentro de casa por parte do meu marido. Eu só servia para sexo e mais nada. E com isso, eu me apeguei nesse rapaz, nesse colega de trabalho. Ficamos assim durante um ano, só conversando, até que um dia eu caí em tentação e acabei ficando com esse rapaz. Depois, me bateu um arrependimento tão grande que tive que contar para o meu marido, que ao saber, me mandou embora de casa. Só assim meus pais ficaram sabendo de poucas coisas que me aconteciam dentro do casamento. Passaram duas semanas e nós voltamos, mas daí só piorou porque ele não confiava em mim. Nossas brigas continuavam porque eu queria ajuda dentro de casa e ele falava que eu tinha que pedir para ele com jeito, pedir um favor e resmungava dizendo Você quer mandar? Eu não vou fazer. Culpa da minha sogra porque nunca ensinou o filho a fazer nada. Isso só ia me cansando ainda mais. Eu não sabia dirigir e não sei até hoje. Na época, se eu precisasse ir a algum lugar, ele falava Vai de ônibus, eu não sou chofer para ficar te levando nos lugares. Até que, em um domingo, eu acordei cedo, eu estava de folga e falei para ele que eu ia na casa da minha mãe. Já nem chamava mais ele porque ele não ia mesmo. Quando eu estava saindo, parei na porta e falei para ele lavar a louça. Passei pela casa da minha sogra e falei para ela, estou indo na casa da minha mãe e o meu esposo vai ficar. É para ele lavar a louça. Falei isso com minha sogra porque, quando eu saía, ela ia na minha casa e lavava tudo para eu não brigar com o filho dela. Nisso, ela disse, verdade, o seu marido está na hora de aprender a fazer alguma coisa. Nesse momento, ele estava chegando e escutou a mãe falando sobre ele. Quando eu estava no terminal de ônibus, minha sogra me liga desesperada dizendo Volta para casa agora porque o seu marido está quebrando toda a sua louça. Eu voltei e estava lá, tudo quebrado, cheio de cacos pelo chão, uma tristeza. Eu só limpei e não falei nada para ele. Eu já não o amava e eu sou assim. Quando eu amo, eu insisto, eu estou ali. Mas quando eu canso, não tem mais volta. Nesse dia, eu liguei para o meu pai e contei tudo, tudo mesmo. Passou a semana e no outro domingo, eu ia trabalhar. Eu saía muito cedo de casa e passava por cima de uma ponte, por um rio. E nesse dia, um rapaz me assaltou. Eu entrei em desespero. Cheguei no trabalho, liguei diversas vezes para o meu marido e ele estava dormindo, não me atendeu. Então, liguei para os meus pais que foram lá me buscar. Eu passei mal o dia todo. À noite, quando meu marido foi me buscar, ele me disse bem assim. Para! Não foi nada. Você só foi assaltada. O que você preferia? Ter sido estuprada ou levado um tiro? Essa frase eu nunca esqueço. Isso foi num domingo. E na terça-feira, quando eu cheguei do trabalho, cansada como sempre, a casa estava lá, de perna para o ar. Fui falar e ele se estressou. E nesse dia, ele me empurrou. E foi o meu limite. Falei para ele que eu iria embora de casa e ele não acreditou. Mas eu fui. Levei tudo que era meu. Quando passou uns três meses, ele me ligou e eu já estava com o advogado, com tudo certo para separar. Dei uma pausa no divórcio e fui conversar com ele. Nessa conversa, eu expliquei que eu poderia voltar, mas ele tinha que mudar. Disse que nós teríamos que sair da casa da mãe dele e falei tudo o que eu queria. Passou uns dias, ele me mandou uma mensagem dizendo que não seria capaz de mudar. E com isso, eu coloquei um ponto final em nosso casamento. Dias depois, eu recebi uma solicitação no Facebook. Lembra do rapaz que meu pai não me deixou eu casar? Aquele que os pais também eram da mesma igreja que os meus pais? Pois bem, era ele. Ele me contou que também havia se separado. Nós voltamos a conversar. Contamos tudo o que tinha acontecido em nossas vidas. Nossos ex se pareciam tanto que, se fossem irmãos, não seriam tão parecidos. Começamos a namorar. Por mais uma vez, o meu pai quis impedir, mas dessa vez eu o enfrentei. Em minha igreja, se você se separar, você não tem mais liberdade. Vamos supor, quem se casar primeiro, volta a ter liberdade. Então, eu não tinha liberdade e nem ele. Namoramos três meses e casamos porque sua ex queria todo o custo de famá-lo. Como nós nos casamos primeiro, a ex dele passou a ter liberdade de novo. Ela já estava noiva quando nós casamos. Perante a sociedade e a igreja, ela tem liberdade. Mas, aos olhos de Deus, ela é mais errada que nós. Claro que, como todo casal, passamos por alguns perrengues e brigas, mas sempre superamos tudo e já estamos há cinco anos juntos. Não temos filhos porque o meu amor tem um probleminha de saúde que impede que tenhamos filhos, mas para Deus, nada é impossível. A ex dele, até hoje, nos incomoda. Ela quer ver a nossa vida a todo custo. Ela cria perfil fake no Instagram e me segue. Eu deixo ela seguir para que ela veja o quanto estamos felizes. Minha história para mostrar que, lá no passado, se eu tivesse enfrentado os meus pais, hoje já ia fazer uns dez anos que eu estaria casada com o meu verdadeiro amor. Mas, como eu abaixei a cabeça e obedeci eles, só sofri. Mas, talvez, eu tinha que passar por tudo que eu passei. O trauma que eu tinha em relação à intimidade do casal por causa do meu ex-marido, eu perdi. Meu atual marido me fez perder esse medo, graças a Deus. Hoje, sinto prazer e não dor, porque, dessa vez, eu casei com um homem de verdade e não um moleque. Essa é a minha história. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma narração de uma carta aberta feminina. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu amor, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por você compartilhar parte da sua história de vida aqui com a gente, tá bom? Você me disse que você foi criada em meio à questão, o meio evangélico, desde sempre, não por pressão familiar, mas porque você sentiu chamado, porque você sempre gostou. Depois, você acabou conversando com um rapaz, rapaz esse que hoje é o seu marido, o seu segundo casamento. Só que lá atrás, ele ainda não era batizado e os seus pais não permitiram esse relacionamento. Você acabou não insistindo, seguiu o conselho dos seus pais e seguiu a sua vida. E esse rapaz conheceu um novo alguém e casou. Ok. Você acabou ficando com um colega do primeiro mercadinho que você trabalhava, esse rapaz não queria nada sério. Depois, você acabou conhecendo um jovem em um evento na casa da sua tia. A princípio, você não se sentiu atraída por ele, você não sentiu seu coração bater mais forte, mas os seus pais viram que ele poderia ser o seu futuro marido. E por influência dos seus pais, você decidiu procurar por esse rapaz, adicionar no Facebook e mesmo ele te excluindo em seguida, você adicionou ele novamente, insistiu e vocês começaram a conversar. Talvez não era pra si, mas tudo bem. Vocês começaram a conversar, começaram a namorar e você, infelizmente, ignorou os sinais. Aí foi quando tudo poderia ter sido evitado. Você percebeu que esse rapaz era um pouco acomodado, a mãe fazia tudo por ele. E aí, ao meu ver, seria uma razão, uma razão bem grande pra que você parasse por aí. Porque se a gente percebe que o homem, ele não cola junto, ele não é alguém participativo, ele tem ali uma mãe que falta colocar a comida na boca dele. Imagina esse homem depois de casado, amiga. Imagina. Mas tudo bem, como você falou, você estava apaixonada, você se viu ali completamente cega. Namorou e casou com esse rapaz. Após casar, você confirmou que aquela bandeira que foi levantada no início do namoro, realmente era real. Ele era preguiçoso, acomodado, não tinha higiene pessoal, meu Deus. Não sabia como tratar uma mulher. Principalmente na hora da intimidade, você se viu em meio a um caos. Eu sinto muito por isso. E aí, você se viu, minha amiga, em um casamento totalmente diferente do que você imaginava. O momento a dois sempre foi terrível pra você. O que acontece dentro de muitos relacionamentos. Eu sinto muito por isso. É uma pena que muitas mulheres, elas aceitem, durante muito tempo, viver um casamento onde não há prazer, onde o marido não sabe conduzir a situação, onde a mulher também não se posiciona, não diz pra ele, olha, não é assim, não tá legal, eu não quero. E o pior, você sentiu até que muitas vezes ele te abusou, porque você dizia não, ele insistia e acabava acontecendo. E não é porque a mulher e o homem são casados que sempre que o marido quiser, a mulher vai dizer sim por obrigação. Não. Ambos precisam se respeitar. Vai ter momento que um ou outro não está afim e tudo bem. Mas isso não existia dentro do seu casamento. E pra resumir, amiga, muitos amigos e amigas aqui vão acrescentar bastante coisas, eu tenho certeza, mas você insistiu e muito. A partir do momento que a gente percebe que nós não estamos felizes no casamento, a relação não está boa, se a gente senta e conversa e o outro não quer melhorar, não se esforça, não abraça a gente a fim de fazer dar certo, não tem por que insistirmos, não tem por que a gente ficar infeliz em um relacionamento. Sabe por quê? Porque muitas vezes isso nos leva a um caminho da tentação. E foi aí que você acabou traindo o seu marido. Acho certo? Não acho. Nada justifica uma traição. Quando você começou a conversar, você ficou um ano conversando com esse amigo de trabalho e você começou a sentir algo porque a gente sente antes, o correto era você colocar um ponto final no seu casamento que já estava falido e só depois se envolver com esse novo alguém. Mas infelizmente você se permitiu e acabou traindo o seu esposo. O que já era errado, ficou mais errado ainda. Virou uma bagunça, uma bola de neve. É o que eu vejo que acontece em muitos relacionamentos. É o retrato. É exatamente assim. Um erra, o outro erra, os dois erram juntos. Tudo sai da linha. E depois disso, o pior, amiga, foi que você ainda insistiu para continuar casada com alguém que não te fazia feliz. Você errou. Ok, traiu. O seu marido, você contou a verdade para ele. Ele te expulsou. Ok, ele estava chateado, magoado na razão dele. Ali era o momento de vocês realmente colocarem um ponto final. Mas depois disso, vocês ainda tentaram mais uma vez. E voltou pior do que já era, como você mesmo nos contou. Aí que não havia mais respeito, seu marido não confiava em você. Depois de uma traição, é isso mesmo que acontece, infelizmente. E aí, amiga, foi ficando cada dia pior. Até que chegou ao ponto do seu marido acabar te agredindo. Ele te empurrou, foi um tipo de agressão física. E você despertou. Aí você disse que não queria mais. Mas depois disso, vocês tentaram novamente. Até que ele disse que ele não seria capaz de mudar. Ele não ia conseguir se afastar da mãe dele. Sair da casa. Tudo que você pediu para ele. Ou seja, se ele dissesse sim. Você ainda iria tentar, mais uma vez. Manter esse casamento que já não era bom há muito tempo. Você entende, meu amor, que muitas vezes nós acabamos nos colocando em meio ao caos ainda mais profundo? Não estava bom. Poderia ter evitado muitas coisas. Mas você foi tentando, foi insistindo. Parece que havia uma dependência, mesmo não estando feliz. Que pena que você passou por tudo isso. Até que, quando ele disse que não poderia mudar, ele, de certa forma, te libertou. E foi só depois disso que você se reencontrou com alguém lá do passado. Você não teve forças suficientes para lutar por ele lá atrás. Mas agora, depois de amadurecer, de passar por muitas coisas, você enfrentou seu pai. Casou com esse homem. Mas até chegar nisso, quantas coisas você passou, meu amor. Mas eu espero que você entenda que todos esses pontos que eu quis trazer aqui, é uma forma de despertar todas as pessoas que talvez vivam o que você viveu e possa acordar. A gente pode evitar muito sofrimento em nossa vida. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Eu sei disso. Mas tem coisas que, às vezes, a gente insiste. Insiste, insiste sem necessidade. E com isso, a gente traz mais sofrimento e mais dor para a gente. Mas que bom que tudo isso acabou. Que bom que, por mais que você tenha passado por muitas coisas, Por fim, hoje você encontrou o seu verdadeiro amor, você está feliz. Que Deus abençoe o casamento de vocês. Que se for da vontade de Deus, que vocês consigam, sim, ter uma criança. E se não for da forma natural, pense, talvez, em uma adoção. O importante é que vocês se amam e que vocês juntos podem amar uma criança, mesmo que não saia da sua barriga. Quem sabe vocês podem amadurecer essa ideia. Talvez é algo que fará bem para vocês. Mas é algo muito particular. Aí é algo que vocês dois têm que pensar, analisar, entregar nas mãos de Deus e decidir o melhor para o casamento de vocês. Eu quero agradecer, meu amor, mais uma vez, por sua confiança, por você compartilhar. A sua história, ela traz aí vários starts, vários ensinamentos. E vai ficar aí a reflexão para você e para todos aqui do canal. Mais uma vez, gratidão. Tudo de melhor para a sua vida, para a sua família. Deus abençoe hoje e sempre. E vocês, meus amores, o que vocês acharam da história de vida da nossa amiga, hein? Qual foi a parte da história que mais te chamou a atenção? Conta aqui para mim, que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!